E olha só gente, morar perto dos principais corredores de Aracatuba não significa necessariamente morar bem, né? Isso porque muitos trechos de avenidas e ruas importantes estão em situação precária. Nossas equipes percorreram várias vias para mostrar para você que a falta de estrutura está mais perto do que a gente imagina. Morar bem é o sonho de qualquer pessoa. Em Aracatuba, a avenida Pompeu de Toledo, por exemplo, é bastante almejada por quem sonha em ter uma vida com um pouco mais de comodidade. É um local aconchegável, um espaço bom para você fazer uma caminhada. O que você acharia de morar numa avenida como essa aqui da cidade? Legal, gostaria. Acho bem movimentado, cheio de gente, né? É bom ver gente. Mas morar nos principais corredores de Aracatuba nem sempre é uma boa ideia. Isso porque os prolongamentos de algumas ruas e avenidas importantes da cidade estão em situação precária. Quem vive nessas regiões se considera esquecido pelo poder público. Neste trecho da Pompeu, falta de asfalto, muito mato e animais peçonhentos. Situação que tem gerado dor de cabeça para os moradores. Tem mosquita da dengue, fica acumulando, tem escorpião, tem essas coisas aí, os bichos ficam passando dentro de casa. Aqui a gente fica tudo reclamando, né? É a zona rural da Pompeu. O IPTU é igual da parte asfaltada. Não muda, não muda, não tem um diferencial do IPTU. Mas é zona rural, sem nome na rua, numeração é toda para lá é 900, para cá vem para 2 mil, depois volta para... Então é complicado. E esses problemas se estendem para outras regiões da cidade. Neste pedaço da avenida 2 de dezembro, a situação é ainda mais preocupante. É que tem também esse montão de lixo descartado de forma errada. Fernando conta que o pai dele morreu esperando pelo asfalto, que nunca chegou. Meu pai faleceu faz 11 anos. Ele era louco para ver o asfalto terminado aqui, nunca viu. Você vê quantos anos já faz que está para sair esse asfalto aqui e nunca saiu. Dona Heloína também sonha com uma realidade diferente para a avenida onde mora. Quando chove aquele furacão, aquela correnteza, aquele buraco, ali não dá para passar nem a pé. Quando chove, nessa rua aqui, não tem função. Já na avenida Juscelino Kubitschek, fica difícil selecionar o pior trecho. Até onde tem asfalto, os buracos tomam conta. As poças d'água e o mato no meio da via também são motivos de preocupação. Seu aprígio teme pela segurança do neto, de apenas 2 anos de idade. E os escorpiões que entram aí? Ontem mesmo já peguei dois aí de casa, escorpiões. Acho que está chovendo, ele sai do meio do mato e entra para dentro de casa, procurar lugar quente. Esse aqui tem que estar chacoalhando os panos da casa toda hora, ver se não tem algum doado no pano, senão... Se cair, ele pode ser perigoso. Fatal. Tem que ficar sempre alerta porque o perigo está ali batendo na porta. A prefeitura disse que já existem projetos na Secretaria Municipal de Planejamento para a pavimentação das ruas citadas aí na reportagem. O governo municipal falou que está em busca de recursos estaduais e federais, pois as obras demandam um alto custo aí para a execução. Quanto à rua de terra, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos afirmou que as equipes realizam frequentemente o serviço de aterramento até que seja implantada a pavimentação. Já em relação ao acúmulo de lixo em áreas públicas, como na Avenida 2 de dezembro, a prefeitura falou que está fazendo um trabalho constante de remoção desses resíduos e que foram instaladas placas de sinalização proibindo o descarte ilegal. Mas as pessoas também têm que colaborar com isso, viu?